Hoje tem atendimento de saúde gratuito aqui em Goiânia, é o projeto Saúde na Praça. Na praça mesmo, quem vai contar pra gente onde vai acontecer esse projeto e como? É a Nayara Moura que vem ao vivo aqui conosco e está na praça, né Nayara? Conta pra gente onde é que você está, minha querida, e como é esse atendimento. Bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos assistem. A gente está aqui na praça do HGG, essa ação acontece agora, nesse momento já está tendo atendimento aqui, viu? Então as pessoas já podem vir pra cá. Na verdade, essa ação da saúde na praça, Manu, ela sempre acontece diretamente, mais ou menos, uma vez no mês. Nesse mês de outubro, o foco é o outubro rosa, que é a prevenção contra o câncer, né? O câncer de mama, principalmente, eu tenho um dado aqui, que em 2020, 546 mulheres morreram de câncer de mama em Goiás. É um dado que assusta e a gente sabe que quanto mais cedo você descobre a doença, maiores são as chances de se recuperar, de vencer o câncer. Eu vou conversar com a doutora Erika Silva, que é mastologista, e ela está à frente dessa ação aqui, Saúde na Praça. Você vai explicar um pouquinho pra gente como que funciona a ação, porque tudo bem que tem o foco do outubro rosa, mas todo mundo pode vir aqui, viu? Tem aferição de pressão, tem medição do diabetes, enfim, deixa eu conversar aqui com ela. Bom dia pra senhora. O foco desse Saúde na Praça de outubro é o outubro rosa, é a prevenção do câncer de mama, e eu trouxe esse dado, né? Ainda é um câncer que mata muitas mulheres no Brasil. Bom dia. Sim, o câncer de mama, infelizmente, é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Ele, só pro Brasil, nós estamos esperando mais 17 mil mortes de mulheres para o ano de 2022. Então, o impacto é muito grande, é muito importante. E por isso que é tão importante a prevenção, tá? Pois é, quando a gente fala de prevenção, a gente sempre escuta os especialistas falando, quanto mais cedo se descobre o câncer de mama, maiores são as chances de cura, e é verdade? Sim, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Hoje, se descoberto no começo, nós temos acima de 90% de chance de cura, tá? Então, a nossa intenção hoje é tratar a mulher para que ela seja curada, tá? Para que ela tenha uma vida normal depois do seu diagnóstico e tratamento. Doutora, eu tô vendo aqui que tem um stand do autoexame das mamas, né? Manu, vou pedir aqui para o André Almeida mostrar as meninas aqui, todas prontas para orientar a mulher que chega aqui. Como que funciona aqui, especificamente? Vai ensinar como que a mulher pode detectar esse câncer em casa? Então, a mamiga é um molde, né, que a gente utiliza como forma didática de estar orientando as pacientes no manuseio, na realização do autoexame. Nós orientamos a questão da palpação, que deve ser realizada em toda a mama, e nesse molde ele tem alguns nódulos que simulam o nódulo benigno, as alterações normais da mama, e há uns que simulam o nódulo suspeito do câncer de mama, tá? É bem interessante, elas gostam muito, e é uma forma didática de você estar mostrando como que é feito na prática esse autoexame. É importante, isso não pode ser nunca um tabu, né, doutora? Não, o autoexame é muito importante, mas eu gosto sempre de lembrar que nós não podemos nos limitar ao autoexame. Eu faço o autoexame, mas mesmo se eu não tenho nada de diferente no meu exame físico, no meu autoexame, é importante estar realizando a mamografia todos os anos, a partir de 40. Agora eu tô vendo aqui que não é só o autoexame, o foco, claro, é o outubro rosa, mas tem outros atendimentos, inclusive tem muitos homens aqui, até porque o câncer de mama pode dar no homem, mas tem a ferição de pressão, tem a medição da glicose, né, pra ver se a pessoa tá com diabetes ou não, tem fonoaudiologia, nutrição. Me conta um pouquinho do serviço oferecido aqui. Então, essa saúde na praça é um evento multidisciplinar que é oferecido pelo HGG com o intuito de prevenção, com o intuito de orientação da população. Então, vários serviços são oferecidos, aferição de pressão, pesagem, orientações com nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo. Então, realmente, é um atendimento multidisciplinar de orientação. Nós não vamos fazer exame físico na praça, mas realmente é um intuito de orientar e de estar buscando esse paciente pra que ele possa estar procurando serviço de saúde, fazendo seus exames de rotina. Até que horas hoje? Até o meio-dia. Obrigada, doutor. Um ótimo dia pra senhora. Olha, então, até o meio-dia acontece todo esse atendimento de saúde na praça aqui, em frente ao HGG, o Hospital Estadual Geral de Goiânia. Deixa eu aproveitar aqui, Manu, conversar com essa amiga telespectadora. Nossa, que espero. Tudo bem? Bom dia. Qual que é seu nome? Bom dia. Dulceli. Veio aqui aproveitar o Saúde na Praça pra ver como que tá a saúde. É importante eventos como esse? Muito importante, viu? Porque a gente não deixa de se cuidar, né? Então, é um momento que a gente tem. Esse Saúde na Praça é o especial, né, prevenção contra o câncer de mama. Você costuma também fazer o autoexame? Já fez mamografia? Já, já fiz isso já. Fica atento. Fico, sempre fico. Certo, obrigada, viu? Tudo de bom pra você. Pois é, o pessoal aí cuidando da saúde é sempre muito importante, né, Manu? Eventos como esses que fazem essa triagem, que ajudam, que orientam, como disse a doutora, aqui não vai ser feito nenhum exame clínico, né? É mais uma orientação, uma aferição de pressão, uma edição de diabetes, mais as pessoas são orientadas a procurar a unidade de saúde e se cuidar. E olha que interessante, o autoexame das mamas pra mulher se conhecer, a mulher saber identificar o que é o nódulo maligno, o que é o nódulo benigno. Isso é muito importante, porque como disse a doutora, descobrindo no início o câncer de mama, as chances de cura são de 90%. É um dado muito importante, então fica o recado pra mulherada aí, vamos nos cuidar. Manu? É preciso se cuidar, e muita gente deixou de fazer o exame, né, por causa da pandemia, então procure, por gentileza, um médico, faça a mamografia e sempre, né, o autoexame ali também pra você poder conhecer melhor o seu corpo e notar qualquer diferença. Nayara, querida, muito obrigada pela participação aqui conosco, então até o meio-dia tem esse atendimento lá na praça em frente ao HGG.